Olha só, vamos dar um recadinho porque Blumenau vai ter mais uma edição da Macarronada Beneficente. Todo o lucro do evento será destinado para ajudar entidades assistenciais aqui do município. A repórter Danúbia de Souza traz as informações pra gente. Boa tarde, Danúbia. Uma boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso Balanço Geral. O evento acontece no dia 3 de outubro, que é um sábado, aqui onde nós estamos no Parque Vila Germânica. Eu vou conversar agora com o Edenilson Tambose, que é o organizador e vai trazer mais informações. Essa já é a décima edição da Macarronada Beneficente, que vai ajudar muitas entidades. Uma boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Nós estamos na décima edição esse ano, já foram mais de 16 mil pratos servidos até a nona e mais de 600 mil reais destinados às ONGs nas edições anteriores. Agora, essa edição aí vai ter que ser diferente em função da pandemia. Vai ser um drive-thru aqui em frente à Vila Germânica. Isso mesmo, vai ser um drive-thru. Vai ser entregue no carro mesmo, né? São quatro sabores esse ano. São menos sabores em função que é mais difícil do preparo, né? Nós temos linguiça blumenau, bolonhesa, molho funghi e a novidade é um vegetariano com massa integral. Como é que funciona? Como que as pessoas compram, né? E quais entidades vão ser ajudadas? Então, para ajudar, a compra é no site www.macaronadabeneficiente.com.br. No momento da compra, você escolhe o prato, também escolhe a ONG que quer beneficiar e também pode comprar bebidas que serão entregues junto com a macarronada no dia 3 de outubro. Aqui, como é que vai funcionar no dia 3? De que horário a que horário vocês vão fazer essa entrega? A entrega inicia às 10 da manhã e vai até às 3 da tarde. É um evento aí de extrema importância, até porque a gente sabe quantas entidades estão precisando aí nesse momento, né? Exatamente. Esse ano são nove entidades, né? Nós esperamos um público bem legal. O ano passado foram 4.336 e esse ano a gente já superou esse número, né? Não temos ainda o número certo, mas vai ser um evento grandioso. Está bem organizado, né? Nós vamos trabalhar para que não dê fila, né? E que o público venha e passe rapidinho e possa ir para suas casas deliciar os sabores. Então, tá certo. Vai ser um sucesso, já é um sucesso. Parabéns a vocês. Eu tenho aqui a listinha, Rodrigo, das entidades que vão ser beneficiadas. Tem o Asilo Santa Ana, a Casa da Esperança, a Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui em Blumenau, a Caridade Sem Fronteira, a AMA, que é de autismo, a Associação da Mielo Meningocele, a Apes Blue, a Acevale e a Puro Amor. Lembrando, né? Dia 3, a partir então das 10 horas da manhã. E o site é macarronadabeneficiente.com.br. Já vou pedir para reservar aqui a vegetariana para mim. E é isso. O pessoal vai poder aproveitar um almoço aí delicioso e ao mesmo tempo fazer o bem, já que a gente sabe que essas entidades fazem aí um trabalho maravilhoso aqui em Blumenau. Então, vamos ajudar. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Tchau.